Música 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 Vamos cantar, vamos cantar O canto da vitória, glória a Deus Vistemos a batalha e toda a alma contra nós merecer Senhor, o nosso general é Cristo Seguimos os teus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os teus passos Nenhum inimigo nos resistirá Nenhum inimigo nos resistirá Nenhum inimigo nos resistirá Nenhum inimigo nos resistirá